O Impossível Não há quem possa impedir As águas viram terra firme Pra quem crer em Ti O Impossível se rende a Tua voz Agindo a Tua mão Não há quem possa impedir As águas viram terra firme Pra quem crer em Ti Eu posso ir ter contigo aí No mar Em outro nível Te alcançar Essa tempestade Não irá Me impedir de viver O meu milagre Senhor Leva-me além dos meus limites Eu quero olhar só em Teus olhos Se Pedro andou no mar Eu também posso andar Viver Pra cada tempestade Um milagre Ver em ventos Possibilidades Te conheceram Deus Que do Improvável Faz milagres O Impossível O Impossível Se rende a Tua voz Agindo a Tua mão Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir As águas viram terra firme Pra quem crer em Ti Eu posso ficar Eu posso ficar contigo aí No mar Em outro nível Te alcançar Te alcançar Senhor Essa tempestade Não irá Me impedir De viver Meu milagre Oh Senhor Senhor Leva-me além dos meus limites Eu quero olhar só em Teus olhos Se Pedro andou no mar Eu também posso andar Viver Viver Pra cada tempestade Um milagre Ver em ventos Possibilidades Te conheceram Deus Que do Improvável Faz milagres Milagres Te conheceram Deus Que do Improvável Fez milagres 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 Milagres